Eu acho que os roteiristas no Brasil, eles não são tão, como eu posso dizer, eles não são tão valorizados. E aí eu queria saber, como uma roteirista iniciante, qual o caminho que eu tenho que trilhar? Eu sei que não é algo certo, vai de pessoa para pessoa, mas qual o caminho que eu tenho que trilhar para poder chegar em uma sala de boteiro, para poder ser um assistente de boteiro, ou participar de festivais grandes, não grandes, mas festivais pequenos que possam me dar um reconhecimento a mais, sabe? Eu queria saber que caminho, mais ou menos, eu tenho que seguir para poder conseguir algo relevante, extremamente relevante. Eu já fiz algumas coisas, eu já fiz alguns curtos, mas nada que seja tão grandioso. Luísa, que bom, né? Juntou agora a Rejane e a Luísa, agora a Luísa eu não estou vendo, mas fico feliz que as moças, porque o audiovisual tem sempre muita mulher e as diretoras é que estão comandando agora, é um momento que as diretoras estão se destacando muito. O roteirista, você vê, acho que ninguém quase vive de roteiro, trabalha com roteiro, o cara cósmico, ele tem uma outra profissão e escreve roteiro, não sei, acho que é bem comum isso também, você não conseguir viver do roteiro. Mas, tem os editais de desenvolvimento de roteiro. Então, você tem, acho que do Itaú Cultural, tem da Petrobras, tem do BNDES, tem vários editais, do PROAC de São Paulo, da Secretaria de Cultura. Tem várias coisas que saem, que te permitem receber uma... Se você estiver aí, você não precisa nem ter escrito o roteiro ainda. Você vai ter o argumento, que são três páginas, que contam o filme inteiro, e você vai ter algumas sequências que você escreveu, que eles pedem, às vezes, três, quatro sequências que são principais, ou o início, muitas vezes o início do filme. E, se você é selecionado, você pode vir a receber um valor para trabalhar sobre o roteiro, que é muito legal, você poder receber e ficar dedicada todos os dias a escrever roteiro. Então, esse é um caminho que não pode desprezar. Você tem que tentar, você tem que ir lá e investigar onde é que tem os editais de desenvolvimento de roteiro, para que você tenha tempo e paz de espírito para poder escrever. Outros são os grupos, tem muito grupo de roteirista, tem a aula, a gente dando aula de roteiro, não sei aí em qual a gente se enquadra. Cada um se adequa a um modelo, por conta do seu tempo, por conta do seu formato. Tem outra maneira de você trabalhar o roteiro, eu acho que o SESC tem alguns laboratórios de roteiro, que também é a mesma coisa, você manda, é como se fosse um concurso, eles selecionam alguns e aqueles que são selecionados vão ser acompanhados, como se fosse uma oficina, você vai ter pessoas que vão te acompanhar no roteiro e tal. Eu tive uma vez um roteiro selecionado, que eu ainda não filmei, espero filmar, foi selecionado pelo Ministério da Cultura, eu participei três meses lá no Rio de Janeiro de uma oficina com o Orlando Sena, que é um roteirista fora de série, e aí ele me conduzia a questão, é legal ter alguém para te questionar, quando você conta o roteiro, você acha que todo mundo está entendendo e às vezes o outro ouve e fala, não entendi, por que ele fez isso, por que ele fez aquilo e como é que ele passou daqui para lá, ninguém viu e muitas outras coisas. Mas eu acho que os editais é que trazem a possibilidade de você ganhar algum recurso para poder trabalhar nisso. Aí outra possibilidade é comprar livros, então tem o Seedfield, que tem os modelos, tem o Doc Comparato, tem o próprio Orlando Sena, existem modelos de roteiro, o Tarantino, por exemplo, ele segue as regras do roteiro, só que ele muda o fim, bota o fim no começo, o começo no meio, ele muda, ele tem um domínio tal que ele mexe na estrutura do negócio e você entende, até fica bem mais legal. Então tem os livros que te contam como que você apresenta os primeiros 10 minutos, é quase uma receita de bolo, aí entra o restante, se a lente que você vai usar, se você vai contar aquilo de perto, se você vai contar aquilo de longe ou de longe e de perto, aí vai mudando a maneira de cada filme, vai diferenciando. Mas tem regras, eu estudei na escola em Cuba, em Santo Antônio dos Banhos, tive Eliseu Alto Nada, era meu professor de roteiro cubano, muito bom, e a gente estudava um modelo que era o, acho que chama Neo Aristotélico, que é esse que é, introdução, desenvolvimento, ação, progressão, clímax, conclusão. E aí isso vira um mapa imenso, tem uns papeizinhos, cada sequência é um, cada ação é um papelzinho diferente e ali você vai mudando também, vai acrescentando seus personagens e aí é um trabalho realmente que deveria ser mais valorizado. E a TV, né? E hoje também as produtoras independentes, saindo um pouco só do roteirista, mas se você é um produtor, você escreve o roteiro e tem conteúdo dentro, né? Você direciona aquilo, vamos falar sobre ecologia, então a natura vai falar tal coisa, ou eu vou, tenho uma amiga que quer fazer um curta-metragem, então você tem as regras e você tem um tema, não é livre pra você, mas você vai fazer com a mesma estrutura, com os mesmos pilares, né? Pra botar de pé aquela história. E aí voltando um pouco, saindo um pouco, mas dando um outro ângulo no que você falou dos roteiristas não serem valorizados. Muitas vezes também você escreve o roteiro e na hora que vai filmar não acontece nada daquilo que tá no roteiro. Muda tudo. O cara não veio, o outro não sei o que, choveu, era pra filmar com sol, a chuva, a máquina não tá funcionando, a atriz teve um estresse e foi embora. Então eu acho que quanto menos estrutura de orçamento, de pré-produção, o profissionalismo da indústria, mais chance tem da diferença que a gente fala, da teoria e da prática. O cara escreve o roteiro, como diz um outro grande diretor e roteirista que é o Jorge Furtado, que fez o Ilha das Flores, né, fez o Homem que Copiava, o Lauro fez agora o último filme dele, não vou me lembrar. Mas ele fala assim, quando eu escrevo chuva, é só uma palavra de cinco letras. Agora vai filmar a chuva. Então, tem toda essa maneira, né, de você pensar nisso também. Pô, será que eu tô escrevendo e isso é viável, né, pra depois? Será que respondi, Luisa? Sim, sim, com certeza. Mas, ó, não deixa de procurar. Em São Paulo tem também a Paradiso. Não sei se vocês já ouviram falar, eu acho que é .org. A Paradiso tem laboratório, dá bolsa de estudo, manda as pessoas pro exterior. Eu acho que o Esmir Filho, que fez aquele Tapa na Pantera e fez uns filmes muito bons agora, ele ganhou uma bolsa, ele vai pro exterior, ele vai estudar lá pra poder fazer um roteiro, uma série. Então, tem muitas oportunidades, são, vamos dizer, muito, né, deveria ter mais, mas tem. Se você procurar, procurar e não acreditar que não vai dar também, né, porque às vezes a gente fala, pô, mas aí, por que que eu que vou ser escolhido? Isso dá mó trabalho, um monte de coisa. Vai lá e faz, se inscreve, às vezes te obriga a você formatar o seu projeto, te obriga a pensar de novo se é aquilo que você quer falar. Então, se você fica um ano debruçado sobre uma mesma história, sobre um mesmo projeto, não é nada. Os filmes são dez anos, né, os filmes que, o próprio Cidade de Deus, eu acho que o cara levou dez anos pensando naquilo, até ele fazer o filme. Não foi uma ideia de um ano, né. Então, o roteiro tem isso. Se ele aguentar um tempo, ele é porque ele tem valor.